Um público de mais de 10 mil pessoas lotou as ruas do projeto Reviver e Praça Nauro Machado, uma das principais do centro histórico de São Luís. No palco, a banda da capital do Rio Grande do Norte, do Solto, fez uma mistura de ritmos. Uma forma de apresentar cultura para as pessoas, de trabalhar cultura e trabalhar em espaço público, que a população de São Luís é muito carente de espaço público. A primeira noite do BR-C35 terminou com o show histórico da banda Nação Zumbi, em celebração aos 20 anos do álbum Apociberdélia, sem dúvida, dos mais aguardados da noite. Tem muita coisa para mostrar, para nós mesmos, não só para fora, mas para nós mesmos. E para a Nação Zumbi é uma honra estar aqui, repito sempre, a gente adora essa cidade, é uma cidade linda e que precisa de apoio para isso, para a gente fortalecer a cena cada vez mais. O Festival BR-135 Conecta Música acontece até este sábado, no Centro Histórico de São Luís. São 18 shows confirmados durante os três dias de evento. Há cinco anos, o projeto é realizado pela dupla criolina. A gente percebe que a cada ano, mais pessoas ficam sabendo do festival e mais pessoas frequentam o Centro Histórico. Então a gente fica muito feliz.